O Rio de Janeiro Há dez anos eu comecei uma busca incessante por ângulos inusitados do rio que revelassem a integração entre os ambientes naturais e urbanos. Nessa jornada eu conheci pessoas incríveis que criaram relações especiais com essas paisagens e se conectaram intensamente com elas. Ter toda essa vista com seus pés assim voando, aproveitando o ambiente. O homem bem sucedido é o homem que acorda e dorme e faz o que ama entre essas duas coisas. Inspira a confiança, devolve para o universo. É um treino onde a gente ensina o cérebro a deixar o coração entrar o tempo inteiro. Trabalhava numa montanha, o centro montanhista, né? Escalei mais de 3.500 vezes o Pão de Açúcar. Todo mundo deveria ter um pouco de natureza de vez em quando. Silêncio faz bem, né? E foi exatamente em busca de um rio de olhares únicos que eu resolvi partir nessa nova missão. Opa, que é o nosso mundo deveria ter um pouco de natureza de vez em quando. A gente acup Worcetically Enqu す